Oi gente, tudo bem com vocês? Estou passando aqui pra mostrar pra vocês a minha barraca. Eu gravei, né, já tem alguns dias que eu gravei, mas hoje eu estou falando aqui no vídeo, porque no dia que eu gravei não deu pra falar. E eu vou passar aqui pra vocês algumas coisas que eu já vendi. A minha barraca tá quase vazia, gente, mas essa semana eu já produzi bastante coisa e depois eu vou tá aí mostrando um outro vídeo. Inclusive aquelas duas bolsas que tava ali a tabaco eu já vendi. Ainda tem essa santinha, né, ela tá lá. Esse Santo Antônio eu entreguei na mesma semana que eu gravei, ele tava até com alfinetinho aqui, né, eu tava, eu colei, né, esqueci de tirar, mas depois eu tirei pra entregar o cliente. E esse jogo de banheiro que tá aqui, ó, eu também já entreguei, que é do Flamengo. Esse fantoche eu vou deixar um pequeno vídeo aqui com uma demonstração dele. Eu também já entreguei, era encomenda. Muito bonitinho. Vou deixar um videozinho aqui dele mostrando, né, como que funciona. Muito lindo. Eu coloquei um saquinho aí dentro dele pra mostrar melhor pra vocês como é que ele fica. E aí eu tô mostrando aqui a barraca, né, as pecinhas que eu ainda tenho e que eu entreguei, né, esse jogo de banheiro aí é o do vlog que eu fiz aqui, já entreguei também. Essa rede aí ficou maravilhosa, é a rede que eu copiei lá da Pathy Santos. Ainda tem algumas touca, os amigurumi, né, essas bonequinhas ainda estão comigo, né, são peças, assim, que demoram mais a venda, né, esses puxa-sacos também estão ainda. Esse aqui, gente, eu completei um jogo de banheiro e vendi. Esse aqui, no momento que eu estava gravando, esse cor clarinha aqui com flores, barroco, eu vendi. Eu vou mostrar pra vocês depois o vídeo. Ele já não tava mais na barraca. E esse aí, né, que é o vermelho com cru e verde, faz parte daquele outro jogo. E esse Elos que tava ali, eu completei um kit de duas peças, eu coloquei a redinha nesse aqui, ó. Aí eu fiz um kit de duas peças, é o que eu tenho. Ainda tenho aí essas duas passadeiras, essas três passadeiras aí, eu ainda tenho, né. Mais esse tapetinho que vai aparecer aí na frente, com essas flores, eu ainda tenho. Então, eu tô com essas quatro peças, mais o tapete Elo, dois tapetinhos Elo, né, que eu fiz um kit. E eu fiz também um kit tipo abacaxi. Com duas peças também, modelo abacaxi. Então, eu tenho esse. E agora é o momento que eu gravei, né, na hora que eu tava gravando, a cliente veio e levou aquele jogo de banheiro. Então, ficou vazio aí. Esse jogo do Flamengo, como eu falei, eu já entreguei. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele super like. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo.